Um caboclinho de sangue na veia, vergonha na cara e bastante opinião A filha mais nova de um fazendeiro, ele namorava com boa intenção O velho cismou de pedir o romance no gesto, o ser velho chamou a atenção Você não passa, deu um derrapado, levar minha filha, não dou permissão Minha filha nasceu no conforto, você não tem onde cair morto, nunca passa de um pobre fião O caboclinho escutado, acalado, igual um aluno aprendendo a lição Outro dia fugiu com a menina, os dois foram viver nos conflitos no sertão Ombro a ombro eles trabalhavam e a noite dormia num velho galpão A menina dormia na cama e o caboclinho dormia no chão Foi a primeira vez na história que uma rodinha teve agora ser protegida por um gavião O caboclinho de fibra e talento enfrentando o garimpo e trabalho cruel Só a sola procura do ouro sem ver pela frente o azul do céu Respeitando a menina que amava o caboclinho Tão pertinho da fonte do amor, morrendo de sede por ser tão fiel Ele foi um gavião sem asa, uma menina dentro de casa, bem distante da lua de mel De volta pra casa do velho, disse o caboclinho sem temer castigo Roubei sua filha com boa intenção pra cumprir meu dever, mantei como amigo É do homem e o bicho não come, sua filha nasceu pra se casar comigo Já não sou mais um pé de chinelo, posso dar pra ela o melhor dos abrigos Dois anos a luta foi dura, mas ela voltou de jeitura Do meu lado não correu perigo O velho muito aborrecido abraçou sua filha pedindo perdão Pro mocinho ele foi dizendo entre eu e você acabou o paredão Seu talento e moral foi a flecha que fez meu orgulho tombar sobre o chão Minha filha vai ser a rainha lá no seu castelo, eterno avião E você já não tem uma água, foi homem até debaixo d'água Vai ser o gelo do meu coração 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 E você já não tem uma água, foi água, foi água Obrigado.